Olá, amigos criativos, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. E nesse vídeo de hoje eu vou mostrar mais um template de Notion que eu fiz sobre encomenda. Então, aqui eu vou mostrar para vocês qual foi a ideia desse template, né? E vocês podem ter uma ideia aí de como aplicar esse tipo de coisa nos templates de vocês. Lembrando que isso aqui não está disponível porque esse foi um template customizado, pedido por uma cliente minha. Mas você pode entrar em contato comigo e eu posso fazer um template para você nesse mesmo formato ou adaptando para as suas necessidades. Então, esse template em particular, ele foi um template para organização interna de loja. Então, principalmente tem aqui organização de inventário de produtos, de fornecedores, entrada e saída de produto, esse tipo de coisa, tá? Então, vamos lá. Eu tenho aqui um resumo também usando aquela estratégia, um pouco de gamificação, não é exatamente gamificação, mas é mais que uma estratégia visual para, no caso, o dono da loja aqui, essa cliente que me pediu, ver quantos produtos ela tem ativos no estoque, né? Tipos de produto, não é unidade. Quantos tem para serem repostos, porque estão com uma quantidade baixa e aí tem uma equaçãozinha que foi desenvolvida para determinar isso, né? Quando um certo produto chega a um número, a um limitezinho, ele anuncia, olha, esse produto precisa ser reposto. E a quantidade de fornecedores que estão ativos aí para essa loja específica. Ainda nessa primeira coluna tem um post-itzinho aqui, nessa área principal, e eu vou dizer por que área principal, a gente tem uma área secundária, eu vou mostrar depois, mas nessa área principal só quem tem acesso é ela como dona da loja, né? Como pessoa principal ou alguma pessoa que trabalhe na gerência com ela, a quem ela queira dar esse acesso a essa parte principal e eu vou mostrar a outra parte depois para vocês. E aí, esse post-it aqui é mais para observações, anotações rápidas dela mesmo, talvez anotações que ela queira perguntar para os vendedores da loja dela ou para alguém que trabalha com ela, enfim. São anotações gerais aqui. Ela me falou quando ela está trabalhando, às vezes tem essa necessidade de ter essas anotações, então entra aqui esse, para quando ela estiver trabalhando, né? Já tem um lugar aqui rapidinho, ela não precisa ficar trocando de uma tela para outra ou para outro template no Notion ou até para outro aplicativo, então ela já faz a anotação direta aqui e ela pode passar para onde ela quiser depois, né? De já ter trabalhado tudo aqui. Ela também pediu a calculadora, que às vezes ela precisa fazer alguns cálculos rápido, então tem o widgetzinho aqui da calculadora para ela poder fazer as continhas rápidas que precisarem. Aqui embaixo tem outro post-it, isso daqui é tudo da área compartilhada, porque tem ela como dona e possivelmente gerente, coordenador geral, alguém assim, um líder, né? Da coisa toda. E tem também os vendedores, as pessoas que trabalham na loja, os funcionários. E aí, essa área aqui, o Shared Manager, é justamente isso, é uma área só para os funcionários, onde tem algumas limitações. Para o caso dela, foram limitações bem pequenas, mas em futuras iterações desse template, ela pode adicionar alguma coisa aqui nessa parte central, que não vai entrar nessa parte que é compartilhada com os vendedores, com os funcionários. Então, tem essa possibilidade, tem essa área interna que não vai estar de acesso, que vai estar de acesso só para essas pessoas habilitadas, e essa área principal que vai estar de acesso só para pessoas restritas mesmo, tá? E aqui, esse do estoque, ele está me mostrando um filtro com os produtos que precisam ser repostos. Então, é uma visualização rápida desse dado aqui, quais são os produtos que estão com o número abaixo. E aí, você pode ver que aqui ele mostra até o número de quantos produtos tem. Então, só tem dois, realmente precisa ser reposto antes que acabe tudo e fique sem estoque, tá? Ah, e esse post-it aqui, você pode ver que tem uma aurazinha vermelha ao redor dele, significa que ele está compartilhado naquele formato de sync block, que eu já fiz vídeo mostrando como é que funciona aqui no Notion, que basicamente é você sincronizar um bloquinho, ou um grupo de bloquinhos dentro do Notion, ou entre diferentes páginas do Notion, entre diferentes templates. E isso aqui está sincronizado com a página aqui de funcionários. Então, ela tem as anotações internas dela, né, que os funcionários não precisam ver, não precisa nem ter nada relacionado com o trabalho dos funcionários, são só anotações que ela precisa fazer. E tem essas anotações aqui, que se ela tiver alguma coisa para escrever, ela pode escrever direto aqui da página dela, sem precisar entrar na página dos funcionários, mas eles vão ver lá dentro se eles precisarem. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui, ó, anotação, e aí quando a gente entrar aqui dentro depois, vocês vão ver que vai ter esse anotação lá dentro, tá? Inclusive, os funcionários podem também vir aqui e fazer uma anotação, ou responder a pergunta, e ela vai ver na área dela, sem precisar estar entrando aqui na página dos funcionários, ela já vê aqui direto, né, se eles precisarem fazer, dar uma resposta ou fazer uma anotação específica direcionada, ela também consegue ver daqui, tá? Aí, o que é que a gente tem nessa área principal aqui? Isso aqui são acessos rápidos, basicamente, né, para manter o fluxo de trabalho andando em certas atividades. Essa aqui é a área principal. Então, a gente tem aqui um registro, que é basicamente os produtos que entram, aqui eu tenho o in, e os produtos que saem, eu tenho o out. Aqui ele está mostrando tudo com datas bem antiguinhas aqui, né, do ano passado, porque foi quando esse template foi entregue, eu não tinha feito vídeo para vocês ainda. Mas eu tenho um filtro aqui, que a ideia é deixar ele com o mês, então ele vai mostrar as saídas do mês, e aí ela pode, no caso, ir modificando para ver meses anteriores, adicionando o filtro aqui para ver outros formatos de mês e tal, ou pode vir aqui, ó, no log e ver o completo, né, de tudo que já foi registrado na história desse template. Eu só coloquei aqui no filtro, eu acho que estava 12 meses, né, só para vocês conseguirem ver o que está aqui, mas a ideia é que esse filtro seja realmente, ó, os recentes, então é do mês. Ela pode trocar aqui, ó, para semana, para dia, então ela pode fazer no formato que ela quiser. E pode fazer até outros filtros, eu já ensinei vocês em outros vídeos meus, de outros templates, eu mostro como mexer nos filtros, ela pode botar, então, entre a data tal e a data tal, para ela ver o que é que aconteceu nessas datas, nesse período, a cada três meses eu posso vir aqui, ó, os últimos três meses e por aí vai. Então, dá para fazer isso. E, né, o log aqui com todos os registros históricos desse negócio. O que, vou voltar aqui para o log que tem os registros, então, basicamente, vem aqui a data de quando esse produto entrou ou saiu, né, então pode ser a compra, vai vir qual é o produto, e isso daqui pode ficar em branco, tá, é só porque base de dados no Notion, ela precisa dessa coluna de título, mas basicamente onde ela vai botar o produto é aqui, ó, que é uma relação para essa base de dados de produto aqui. Então, eu tenho os meus diferentes produtos, se ela, de repente, adquirir um produto novo, que não tinha na loja dela e agora ela está com esse novo produto oferecendo para os clientes, ela vai botar aqui e, quando ela comprar, ela vai pôr aqui também, ó, põe tudo e vai aparecer já para ela aqui o total desses, é, desses produtos aqui, né. A quantidade está aqui, ó, é onde ela põe quanto entrou ou quanto saiu. Então, por exemplo, se ela colocar um 10 aqui e tiver registrado como in, significa que entrou o 10 produto, ou seja, ela comprou para ter no estoque da loja. Se tiver aqui, ó, o 8 e tem o out, então foram comprados 8 desses produtos aqui, então ele saiu do estoque, algum cliente levou. Aí, ó, essa equaçãozinha aqui, ela só muda o sinal baseado nesse indicador aqui, tá, e aí é o que faz o cálculo lá embaixo de quantos produtos no total tem desse tipo aí, tá. E aqui, ó, essa coluna de cliente, ela não é uma relação, ela não é nada. É porque eu já tinha feito outro template para essa cliente e era um template de gerenciamento de clientes. Um tempo depois, ela pediu esse template, mas como eram templates diferentes, fazer a conexão entre esses templates ia ficar complicado, ela, né, eu falei com ela, eu conversei com ela, expliquei a situação, ela concordou que ia ser um pouco demais, não ia valer a pena o esforço de fazer tudo isso, né, e o acréscimo no preço do, dessa modificação para as duas coisas ficarem juntas, até porque ela já estava usando outro template há um tempo, aí eu tinha que pegar acesso de volta àquele template que ela estava usando, enfim. Ia dar uma confusão muito grande, ia aumentar o meu nível de trabalho, consequentemente ia aumentar o preço do serviço, e aí eu dei essa alternativa para ela, ela, ó, você pode só vir aqui e colocar uma página qualquer. Então, eu tenho aqui, ó, várias outras páginas do Nocho, eu posso botar o arroba, e ele vai me deixar procurar páginas dentro do seu Nocho, no caso daqui, dentro do Nocho, eu dou ela quando ela ativou esse template lá, e aí, ó, entra no outro template que ela já tem, onde tem exemplos de cliente, eu botei a minha fotinho como um exemplo de cliente, e aí ela pode colocar aqui, ó, esse produto saiu e foi comprado pelo cliente tal, e lá no outro template vai aparecer, porque o Nocho mostra quando você tem relação de uma página com outra, né, ligação, citação de uma página com outra, e lá vai aparecer, ó, ela comprou isso, isso, isso e isso. Então, funcionou para ela, ela tem uma noção, né, do que está entrando e saindo para cada cliente, como é que cada cliente está interagindo com a loja dela, porque além de loja, ela oferece outros serviços de consultoria, enfim. Então, isso aqui funcionou para ela, e foi uma solução super simples, super básica, não tem nada extravagante, e deu super certo para ela. Aí, como eu falei aqui, né, é só o log dos produtos, então você vai adicionando os produtos aqui, ele vai calcular o total de produtos baseado no que tem aqui, né, de entrada e saída, e você pode pôr o preço, de que fornecedor vem, que está ligado aqui com os fornecedores aqui embaixo, e categorias, então, sei lá, vamos dizer que você tem um mercadinho, sei lá, e aí você tem alimentos, você tem higiene, você tem, não sei que outras categorias, mas pode ser, mas assim, você põe as categorias aqui, você vai ter, né, como filtrar isso aí depois e ver quais são os produtos, enfim, como é que está as coisas, né, e o preço é mais para registro interno, para lá ver, às vezes precisa modificar, precisa, né, dar uma olhada e falcionar, ou defalcionar, enfim, então, tudo aqui, ó, ligados, e tudo sempre ligado aqui, ó, a esse, aqui em cima, que é a loja total, porque aí, ele vai contabilizando aqui, né, o total de produtos, ativos, produtos que estão com baixo estoque, e por aí vai, né, e o baixo estoque ela pega daqui, lá vai ter, aqui dentro tem uma equação para dizer, ela acha que é abaixo de 5 produtos, se eu não me engano, que a gente botou nesse teste aqui, mas obviamente eu ensinei a ela como colocar, porque 5 é muito pouco, né, foi só para exemplificar aqui, então eu ensinei a ela como ela trocava esse número, abaixo de 20, 30, 50 produtos, já é o estoque baixo para o fluxo de entrada e saída que ela tem, então ela consegue ajustar isso, se de repente aumentar ou diminuir o fluxo de compras de entrada e saída, ela consegue mudar isso aqui também e trocar esse valor, então ele vai adaptando aqui na hora de calcular quais os produtos precisam ser repostos no estoque. E os fornecedores, que é uma das coisas que ela não queria deixar acesso a alguns dos funcionários, é por isso que essa área é restrita aqui, né, eram os contatos, informações dos fornecedores, só que teria acesso a ela e as pessoas que ela dê acesso à área principal. E aí se eu entrar na área dos, nessa área menor, né, de alguns funcionários, vocês vão ver que tem basicamente a mesma coisa com, é limitado, né, tem os mesmos blocos que tem lá, só que alguns blocos não existem aqui, porque aquelas pessoas não precisam ter. Por exemplo, o bloquinho gamificado, que mostra a situação geral da loja, não aparece aqui, mas aparece a lista do estoque, então esse produto está com o estoque baixo, o vendedor da loja, o funcionário dela consegue ver, e já consegue, por exemplo, aqui a anotação que eu falei, né, pode botar aqui, né, comprar produto, é o produto 1, né, produto 1, consegue ter uma comunicação aqui, rápida, ups, deixa eu só, deletar esse aqui, pronto. E mesma coisa aqui, tem o log também, ele pode ver o histórico dos, dos produtos, ele está carregando aqui, pronto, carregou, e o recente também, ele pode mexer aqui no filtro e fazer a mesma coisa que ela pode fazer, e registro de produto também, ele pode registrar, ele pode modificar, ele só não tem acesso aos contatos dos vendedores, provavelmente é acesso que vai ser dado a um, um gerente geral, a pessoa que faz solicitações, o funcionário só precisa ficar de olho aqui, né, para dar esse sinal, tem esse produto e tal, para ser levado, então aqui, ó, sincronizado, então tudo que aparece aqui, vai aparecer lá, então eu botei o xxx, se eu voltar para a área principal, você vai ver que na anotação aqui embaixo, ó, o xxxx aparecendo, então, é, é um template, tem várias automações, ele está bem legal, para a necessidade que ela tinha na loja dela, e, mesmo assim, não é um template complexo, não é um template cheio de fórmulas complexas, equações complexas, é um template relativamente simples, mas que, na simplicidade dele, ele tem automações para fazer essas coisas funcionarem, para fazer esse, essa comunicação, né, interna, funcionar bem, tá, eu queria mostrar para vocês isso, como é que funciona, porque é outro serviço que eu ofereço, se você tiver interesse em fazer um template desse, você pode entrar em contato comigo, na parte de sobre aqui do YouTube, tem o meu e-mail, mas, é, algumas pessoas me informaram que não conseguem ver, eu não sei se, o YouTube desabilitou, se ele colocou como informação restrita, mas eu, acreditava que aparecia, enfim, mas você pode entrar em contato comigo, no meu site, vai ter, tem um link lá, para você, fazer agendamento, tem uma página de contato, também, que você pode mandar um e-mail, é, e eu vou responder, aí, a sua dúvida, ou, a gente marca alguma coisa, uma conversa, e tal, tá, então, na página do YouTube, vai aparecer link para as minhas redes sociais, link para o meu site, vai aparecer aqui embaixo também, na descrição, você pode entrar em contato comigo, e também, para dar para vocês, né, mostrei esse vídeo aqui, para dar para vocês ideias, do que é que vocês podem criar, porque eu sei que tem gente que, é, assiste muito meus vídeos, para ter ideias, ou, para ver como organizar uma coisa, ou outra, as inspirações são válidas também, então, tá aí para vocês, se inspirarem aí, para criar alguma coisa, não precisa ser, para o estoque de uma loja, pode ser, por exemplo, para gerenciar um inventário interno, na sua casa, quais são os móveis, os bens que você tem, não sei, pode, você pode adaptar isso aqui, para a sua vida pessoal também, espero que vocês tenham curtido o vídeo, se vocês gostaram, deixem o like aqui embaixo, se vocês acham que isso, pode ajudar alguém, ou que alguém está procurando, esse tipo de serviço, podem recomendar o meu canal, podem recomendar esse vídeo, podem recomendar, o meu contato, lá no meu site, e, deixem um comentário aqui embaixo, do que é que vocês acharam, de que outras sugestões, vocês têm para vídeo, porque eu presto atenção, nas sugestões de vocês, algumas das vezes, demoram um pouquinho para sair, porque tem o trabalho, né, de produzir o vídeo, de editar, mas eu presto atenção, e eu respondo, todos os comentários, que eu vejo aqui, nos vídeos, tá, eu vejo vocês, no nosso próximo vídeo, e até lá, mantenham-se criativos, tchau.